Olá minha gente, tudo bom com vocês? Venham trazer as novidades de Danilo Confecções, é um fornecedor parceiro aqui do canal. Tá o contato de vendas aparecendo e a gente vai conhecer a mercadoria através do catálogo dele, gente. Ele tem mercadoria bem baratinho. Pra você que tem loja de preço único, não perde, assista até o final que a gente vai mostrar muita variedade aqui, tá certo? Olha os vestidos canelado, veste tamanho MG por apenas R$ 10,99, gente, olha. Olha, lindos demais, vários modelinhos, tem com manguinha também, por apenas R$ 10,99, veste no tamanho M e tamanho G. Então aproveita e já faz uma compra bem variada com o Danilo Confecções, lembrando que ele entrega em Santa Cruz do Capibaribe em transportadora e excursão, minha gente. E é um fornecedor super de confiança, viu? Tem o top em tricô, primeira linha, de R$ 15,99. Olha, gente, que lindos. R$ 15,99 o top em tricô. E tem mais variedade, entre em contato com ele, gente, e faça sua compra. O pedido mínimo é 20 peças, sendo 5 peças por modelo, viu? Tem as blusinhas em tricô também, veste o tamanho M e G, R$ 22,99. Olha que linda, gente, com torçalzinho aí, com golinha, tem várias cores, veste super bem. Lindas demais, né? Por apenas R$ 22,99. Tem também, gente, os cardigan, olha o preço desses cardigan, R$ 11,99. Tem quatro cores deles, ó. Por apenas R$ 11,99. Para conferir mais variedade, entre em contato com o Danilo, viu, minha gente? Para fazer o pedido de vocês, que ele tem em grande quantidade. Tem o short Tactel adulto, dois bolsos, eles assim estampados. MG e GG, o tamanho, fica de R$ 8,50. Apenas esses shorts em Tactel adulto, dois bolsos. Vamos conferir também o valor dos cropped em linha, os cropped com manga. Tamanho G, que fica de R$ 19,99. Tem várias cores também, ó, por apenas R$ 19,99. Tem os vestidos em tricô manga longa, veste MG, R$ 27,99, gente, olha, lindos demais, né? Vestidinhos manga longa. Tem também as bermudas Metala Sem masculina estampada, MG e GG, R$ 19,99. Tem várias estampas, R$ 19,99 as bermudinhas, viu, masculina adulto. Vamos conferir também, gente, conjunto de lingerie sem bojo, tamanho M e tamanho G. Fica de R$ 9,99, bem baratinho. Os conjuntinhos de lingerie tem várias cores, viu? Então, gente, entrei em contato com o Danilo, né, e faço uma compra aí bem variada em quantidade, direto do depósito, essa mercadoria dele, ele tem grande quantidade, viu? Tem os conjuntinhos de malhação, short suplex do grosso, tamanho único, viu, tamanho G, fica de R$ 16,99. Os conjuntinhos assim, ó, de malhação, shortinho cintura alta, topzinho, tem várias cores também, ó. Por apenas R$ 16,99. Tem a promoção das camisetas estampadas, PMG, R$ 9,99. Várias estampas das camisetas, tamanho M e tamanho G. Tudo isso você confere com o Danilo Confecções, que tem uma grande variedade no catálogo, minha gente. Olha também os preços de biquínis de adulto, M e G, por apenas R$ 9,99. E tem outras cores também, viu? Aqui no catálogo a gente demonstra algumas fotos, mas tem mais variedade. Toalha de adulto da grande, que fica de R$ 11,99. As toalhas de adulto. Também tem toalha com estampas, assim também, infantil, que fica de R$ 13,99. Tem várias estampas de personagem, ó. Por apenas R$ 13,99. Tem as toalhinhas colegial de R$ 4,50 também, ó. Várias estampas de personagem. Tanto pra menino como pra menina, viu, minha gente? Tem os casaquinhos fechados, infantil, moletom flanelado. Veste até os 7 anos, minha gente. Fica de R$ 10,99. E tanto tem pra menino como tem pra menina também, viu? Os casaquinhos fechados com capuz. Muito barato, né? Apenas R$ 10,99. Tem a super promoção das calças moletom M e G, R$ 19,49. Elas podem usar no masculino e no feminino. Elas também coloridas, assim, ó. Mas tem preta e tem cinza também, que pode ser usado no masculino. R$ 19,49. Tem as camisas manga longa infantil, malha algodão fio 30, PMG. Veste do 2 aos 7 anos, R$ 8,99 apenas. Tem várias cores, viu, minha gente? É muito baratinho, né? Você que tem loja de preço único, aproveita e confere toda a variedade com Danilo. Camiseta infantil, malha algodão fio 30, PMG. Veste do 2 aos 7 anos, R$ 6,99. As camiseta infantil, assim também com o personagem, ó. Tem uma grande variedade. Tem a promoção dos casacos canelado. Veste MG, R$ 9,99. Os casaquinhos. Promoção também das tixantes estampadas. MG, R$ 8,49. E tem várias estampas. Olha, gente, que lindas, né? Tem os cropped também, fio torcido. Com estampa. MG, R$ 9,99. Tem com frases também, tem com desenhos. Tem os shorts liso, Mauricinho. MG e GG, R$ 8,50. Viu, minha gente? Vestidos em suplex, prime. Veste MG, R$ 11,99. Olha, gente, que lindos. Por apenas R$ 11,99. Aí tem vários modelinhos. Tem com manguinha, tem regata. Pode entrar em contato, gente. Já garanti a mercadoria de vocês. Olha o vestido canelado, estampado. Tamanho único, R$ 10,50 apenas. Vestidos canelado, vários modelinhos. Eles assim com listras. Tem de alcinha, tem regata, viu, minha gente? Tem as blusinhas também, de malha canelada. Veste MG. Cinco modelos disponível. As blusinhas tem com manga longa, tem com manga curta. Uma grande variedade. Com Danilo Confecções. Também tem os cropped. Fica de R$ 9,99. Tanto blusas como cropped. Tem as calças. Brinco Lycra masculina. Lisa, do R$ 36 ao R$ 46. R$ 33,99. Apenas calça masculina, gente. Olha, veste super bem. Várias cores delas, viu? Por apenas R$ 33,99. Promoção também das bermudas com lycra. Do R$ 36 ao R$ 44. R$ 21,99. Bermuda masculina em jeans. Macaquito jeans com lycra. Tem a manguinha, viu? Veste PMG. Do R$ 38 ao R$ 46. R$ 33,99. Viu, minha gente? Esses macaquitos com manga. Tem a promoção do short feminino Metala C. M e G. Fica de apenas R$ 9,99. Tem os vestidinhos, gente, ó. Em liganete. Vários modelinhos também, ó. Eles assim de manguinha. Várias estampas. Por apenas R$ 9,99. Promoção do short feminino estampado. MG R$ 5,99. Várias estampas do shortinho esculto em malha. Por apenas R$ 5,99. Tem os vestidinhos. Que tá na promoção também. R$ 8,49. 2, 4 e 6 anos. Eles vestem. Do 2 ao 6 anos. Olha que gracinha, gente. Vários modelinhos. Várias estampas. Tem os vestidos também. No liganete. Que veste em MG. Eles assim de alça também. De R$ 9,99. Olha. Tem assim com babado também, viu? Tem as blusas em tricô. Com a manguinha. Em tule. Fica de R$ 22,99. Essas blusinhas. Elas são em tricô com a manguinha de tule. Por apenas R$ 22,99. E tem as blusas manga curta também. Manguinha bufante, né? MG. Que fica de R$ 20,00. Essas. Olha, gente. Que lindas. Tem os conjuntinhos juvenil. Que veste do 8 ao 12 anos. Fica de R$ 11,99. Tem com manga. E tem eles assim regata. Tem os macaquitos juvenil. Do 8 ao 12 anos também. Que lindos. R$ 10,99. Aí tem vários modelinhos. Pra vocês comprar variados também. Tem os vestidinhos também juvenil. Do 8 ao 12 anos. Por apenas R$ 9,99. Uma gracinha, gente. Veste super bem. E bem baratinho. R$ 9,99. Tem as calças também. De R$ 24,99. As calças em bengaline. Liza PMG. Tem os casacos em tricô. Importados, gente. De R$ 24,99. Eles assim com carreirinha de botão. R$ 24,99. Várias opções de cores. Lindos, né, minha gente? Tem o short Tactel. Que fica de R$ 8,50. Tamanho MG e GG. São de adulto, viu, minha gente? Esses aqui, ó. Várias opções aí. Com o bolsinho atrás. Tem mais opção aqui, ó. Tem eles assim com faixinhas na lateral. Do 38 ao 48. R$ 8,50. Tem 10 cores. Deles. Todos assim com faixinhas na lateral. Bolsa atrás. Velcro. Botão. Eles de cores. Tem mais um modelinho aqui de cores. Eles assim todos estampados. Do 38 ao 48. Por apenas R$ 8,50. Tem bolsa atrás. Velcro. Tossal. Esses são de cores, viu, minha gente? Short Tactel adulto. Tem as tixantes. Em algodão fio 30. Fica de R$ 9,00. R$ 9,99. Tem elas assim, ó. Com frases. Com desenhos. Tem os body suplex por apenas R$ 9,99. Vários modelinhos por apenas R$ 9,99 os body. Tem os cropped estampado. Que fica de R$ 7,99. Olha, gente. Que lindinhos também, ó. R$ 7,99 apenas. Tem os shorts de esportivo MG e GG. Que fica de apenas R$ 7,50. Várias opções aí de cores. É também conhecido como short de jogador. Tem dois bolsinhos na frente. Conjunto sublimado com manga. PMG de R$ 7,00 apenas. Os conjuntinhos, ó. Várias opções. O shortinho de Tactel com a blusa. Estampadinha assim, ó. Sublimada, né? Com vários desenhos de personagem. Fica de R$ 7,00. Olha, gente. Ele tem uma grande variedade também de calcinha. Que fica de R$ 2,99. Tem vários modelos também, ó. R$ 2,99. Dez cores. Tem calcinha shortinho também, ó. R$ 2,99. Tem elas assim com renda. Fica de R$ 2,99. Também uma grande variedade. Tem infantil de R$ 1,99. PM. Na malha fria. Tem as cuequinhas infantil também, ó. PMG R$ 1,99. Mais variedade de calcinha, ó. Vários modelos. R$ 2,99. Qualquer modelinho de calcinha. Olha, a variedade. Também tem o fio dental. Com laço. Fica de R$ 2,99 também. Fio duplo. Tem esse modelinho também, ó. Tem esse modelinho também, ó. Em micro fibra. R$ 2,99. Olha, ela lisa também, ó. Qualquer modelo. Ele tem uma grande variedade. R$ 2,99 apenas. Tem a promoção das blusas. Que fica de R$ 7,49. Tamanho M e G. Essas blusas. Olha como tá baratinho, gente. Por apenas R$ 7,49. Tem as calças joggy, minha gente. Que fica de R$ 22,00. As calças joggy, estampada, na estampa Animal Print. Por apenas R$ 22,00. Tem as camisas gola careca juvenil, na malha algodão. 10, 12 e 14 anos. De R$ 8,49. Uma grande variedade também das camisas juvenil. Tem os shorts de senhora. Estampado G e GG. Que fica de R$ 8,99. Olha, gente. Como eles são bem grandinhos, né? Esses shorts. Tem bolsinhos na frente. R$ 8,99. Tem os casacos moletom. Que fica de R$ 23,00. Tem o bolsinho na frente. Moletom flanelado, viu, minha gente? M e G. Olha a variedade que ele tem. O casaquinho tem zíper, capuz. Por apenas R$ 23,00. No tamanho M e G. Calça leg, gente. Suplex do grosso. Que fica de R$ 11,99. As calças leg. Vocês entram no catálogo dele. Através do contato, né? Que eu vou deixar também no link. Da descrição. Vou deixar o link do contato. Só entrar aqui no catálogo. E conferir toda a mercadoria, minha gente. Porque é mais de 200 itens. A gente não consegue mostrar tudo. Senão o vídeo vai ficar muito grande, viu, minha gente? E lembrando que é a partir de 20 peças. Que ele entrega em Santa Cruz do Capibaribe. Cinco peças por modelo. Então, minha gente. Mais uma vez o contato de Danilo. Lembrando que o catálogo dele já está disponível. Aqui no perfil dele, viu? Só é vocês entrarem aqui. Baixarem aqui. E já acessarem todo o catálogo dele. Está o contato. E ele entrega tudo certinho em Santa Cruz do Capibaribe. Em excursões e transportadora. Ok, minha gente? Espero que tenham gostado. Já deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.